Eu vou, eu vou bombardear 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 Tá na hora de jogar, vamos lá bombardear Tá na hora de jogar, vamos lá bombardear Eu vou, eu vou 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 bombardear Eu vou, eu vou, vou bailar Música Eu vou, eu vou, vou padear Eu vou, eu vou, vou padear Tá na hora de jogar, tá na hora de jogar Vamos apadear Eu vou, eu vou, vou padear Eu vou, eu vou, vou padear Eu vou, eu vou, vou padear Tá na hora de jogar, tá na hora de jogar Vamos apadear Eu vou, eu vou, vou padear Eu vou, eu vou, vou padear Música Com quem está forte a puleira do meu banho Está na hora de jogar, vamos apariar Está na hora de jogar, vamos apariar Está na hora de jogar, vamos apariar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou apariado Eu sou apariado, eu sou apariado Elefomia! Elefomia! Elefomia!